Meu cadeiro, o da... Os Codacos tão vindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv.s.mzinho Para você que é maior de idade, gosta de cassino e está querendo se aventurar com a gente nas mesas de Black Jack, lhe apresento a Betano. E na Betano você vai encontrar de tudo, Black Jack, Poker, apostas esportivas, slots e muito mais. Então já se cadastra e não esquece de colocar o cupom na RAP para você ganhar um bônus especial. E ainda mais, existe o bônus do bônus que colocando a partir de 100 reais, você ganha 20 reais de apostas grátis dentro do setor de apostas esportivas. Ou seja, só amor e sentimento nobre. Então vem com a Betano, vem se aventurar com a gente nas mesas de cassinagem. E aí, você está pedindo para desmutar, pô. Desmuta eu aí, pô. Estava chorando aqui. Não, desmuta não. É, já dizia aquela coisa, né? Já dizia aquele filósofo, né, Patrick? Nunca brinque. Keké, fica aí, Keké. Ela está com seis, pô. Nunca brinque. Eu falei o nome do cachorro, ganhei um 13. Tenho noção? Pega aí. É, meu amigo. Falou de novo, tá? É, então. Agora eu parei, né? Porque está mutando. Aí, Keké, desmuta o cachorro. O que é isso, magão, velho? Pois é, de novo. Caramba, tem umas fotos de mim chegando. Tô colecionando essas coisas aí, velho. Tô ficando triste, velho. Ficou foto de pinto? É. Caralho, pô. Ué, você guarda foto de pinto? Quem não guarda? Eu sei lá, eu tenho que dar uma limpada no celular, velho. Tem umas fotos de pinto aqui, não sei pra quê. Mas é o seu pinto ou dos outros? Ah, é pra mandar, né, mano? É, normalmente é o meu, né? Ah, é, então. Ah, e o Shiro, velho. O Shiro quer ver a bagunça pra caralho. Deixa esse negócio, deixa os amigos. Vitor, Vitor, toca forrozinho pra poder lembrar de pinto. Lembrei do forrozinho, ó. Foda-se, essa mesa aqui é proibida de explodir, velho. É. Estou namorando. A sua sorte é isso, Zanfa. Eu adoro isso, Zanfa. A sua sorte é essa, Zanfa. A sua sorte é essa, Zanfa. Você tá protegido. Zanfa, depois desse áudio, você pode jogar Harry Potter, velho. Tranquilamente. Tranquilamente, sem se estressar, velho. Ah. O que foi? Tá podendo? É verdade, tá liberado pra caralho, porra. Ô, Vitor. Aqui, ó, achei ela aqui, vou publicar aqui, meu, Vitor. Moisés. Ô, Vitor. Oi. Deixa eu só lhe pedir um favor aqui grande. Diga aí. Quando você mostrar o texto de desculpa, você bota a frase, quem me conhece sabe, por favor. Como assim? Como que me conhece sabe, ó. Eu não vou postar desculpa nenhuma, não. Vou falar, porra, TBT do dia que eu tive que pagar 10 real pra tirar uma foto. Não, isso aí é pro Vitor já. É pra cancelar um pouquinho mais, né, Zanfa. É pro Vitor, porra. É pro Vitor, porra. Pra quando ele for cancelado. Cara, imagina. E se você for obrigado a pedir um, fazer um vídeo de desculpa pela, pela, assim, pela justiça, Vitor. Você quer treinar, faz aí. Faz o treino aí, Vitor. Cara, isso aí tem que ser num momento sombrio, o cara mete uma música triste, tá ligado? O boleto chegando. Faz o treino aí, porra. O boleto chegando, ele lembra da Carolina Dick, que tá cortando o cara. É. Tem que botar assim, ó. O problema é que eu não consigo secar a Carolina, não. Índole, sabe? Entendeu? Mas sabe qual foda? Quando eu meter, quem conhece a minha índole? Meu irmão, imagina quanta de gente que vai me depedrar. Eu sou o primeiro, pô. Eu sou o primeiro a sair fora disso aí, pô. Obrigado. Você conhece a minha trajetória na internet. Isso. É verdade, Tomé. Tomé, quem conhece a trajetória da internet é o pior ainda, pô. Quem me conhece sabe. Pior ainda, pô. É, então, né? Você não sabe o que eu ia completar. Quem conhece a minha trajetória fica de fora. Tô falando agora pra quem não conhece. Pra quem não conhece, exatamente. Não se mete aqui, não. Pô, velho. Vitor é o único cara, pô. Porque ele junta a galera que odeia ele, pô. No mesmo lugar, pô. Sabe o que é foda, velho? E os caras já pagam, pô. Peraí, então. Mas quando o Vitor for cancelado, velho, eu vou ser cancelado também. Não, quando for não, Zanfa, já tô sendo, meu amigo. O que é que aconteceu? Você já tá sendo já, Zanfa? Por conta do travesti do Legacy lá? É, esse mesmo. Zanfa. Por favor, tem que dar mais provas. Que? Eu nem sei. Eu nem sei, Zanfa. Tá com minha prova. Eu nem sei, velho, disso aí, velho. Eu nem sei. Você sabe o que é um thread do Twitter? Thread, sei. Agora imagina um thread da Bíblia. Foi isso? Escreveram um filme? É. Mas por conta do Vitor? Ah, é? Jack Snyder, meu amigo. Ah, me manda essa porra. Tá no seu zap aí. Tá no seu zap, Zanfa. Eu só quero... Eu tô desfazendo de mim? Eu só quero explicar, velho. É o seguinte, eu sou parceiro aqui das cassinagens. Não tenho nada a ver com o gameplay aí e tal. Eu só jogo cassino, só, viu? É, eu não tenho nada a ver, porque eu já tenho um rim pod. Eu posso ler? Eu não sei nem quem é SMzinho. Mas eu posso... O Zanfa tá safe, porque ele namora um trabalho. Deixa que a Taipa já lê, não, Zanzão. Eu tô... Quem é esse SMzinho? Ah, mas é... Ô, Vitor, pode ver pra eu ver, Vitor. Caraca, velho, que estranho, velho. Bota o filtro azul aí, por gentileza, velho. O cara tá muito legal, velho. Só gostaria de informar que eu sou novo aqui, eu não conheço ninguém. Não, eu cheguei aqui, o cara tava aqui. Não, 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 Vitor, peraí, peraí. Eu tenho que ler por mim essa aspa aqui, peraí, peraí. Não. Peraí, uma aspa rápida, uma aspa rápida. Pode ver, uma aspa. Um filtro azul para infantilizar mais totalmente. É muito bom. Não, repeta aí que eu não li tudo lá, é muito texto, Zanfa, desculpa. Ó, Vitor, um filtro azul para infantilizar mais. Caralho! Porra! Porra! Tomou, hein, cara. Azul que era a conta ruim virou a conta infantilidade, veja só. Como assim infantilizar? Que criança que é calva, pelo amor de Deus. Cara, o Caio era careca, pô. E agora? Ué, não. Mas o Caio era careca por outros motivos, de quimioterapia. Olha a triga perfeita aí, ó. Vitor, por favor, apaga a menção que você tem no Instagram. A obra de criança, que as coisas desse tamanho, é o Dumbo, porra. Vai se fuder, pô. Apaga, viado. Tu me marcou ali, eu me fudi agora. Apaga a menção. Apaga a menção que o meu nome é foda, vai se fuder. Aí fudeu pra caralho. Zanfa, e um desse link aí tem cassinagem, viu? Porra! Por que vocês estão tentando cancelar junto a cassinagem? Já tá lá, cara. Cara, se é junto a cassinagem, eu não sei. Mas tá tendo. E a culpa é sua, viu, Zanfa? Que você... E o que eu fiz? A culpa é sua! Por que o que eu fiz, velho? O ambiente de droga é assim mesmo, Zanfa. Tudo começou com a história do motoboy lá atrás. Meu irmão, eu quero... Exatamente, exatamente. O lacrador não consegue nada comigo, não, velho. Eu pego todo tipo de gente, me envolvo com todo tipo de gente. Não tem esses rolês comigo, não. Agora é isso aí, é. Agora você é o gostosão. Se o lacrador vacilar o merendo ele também, velho. Tá doido. Agora você é o rapaz menino. Ah, isso aí pode falar. É, eu vou ser o envolvente. Entendi que como é, que papinho, né? Ah, não, é papinho, é não. Vai danar, vai danar, vai danar, vai danar. Estrasante. Boa, velho. Pelo menos no vídeo ele tá chamando de cachorro, pô. Ninguém vai saber quem é cachorro. Não. Pra quem não sabe, Alex se chama cachorro. Alex Augusto Ferreira da Silva. O que é isso, velho? Mentira, velho. Ele meteu o nome inteiro. Alex, pare. Não tenho nenhum envolvimento criminal. Ó o mundo, ó o mundo, ó o mundo, ó o mundo. Pera aí, não tô entendendo. Ó o mundo pro Rodrigues, velho. Ó o mundo pro Rodrigues. O Rodrigues não botou um centavo. Rodrigues, pelo amor de Deus. Vem sentar aí, papai. Deixa um. Pera aí, irmão, velho. Ah, velho. Já tem, já baixa o patinho. Aí agora tem tu também. Agora é pau. É. Tu toma cuidado com a tua marcação lá com o arroba, não, que essa arroba sai hoje, velho. O Paulo Fotos, velho. O Paulo, eu vou ter que postar aquela foto em preto e branco, velho. Caralho, viado. Eu vou ter que postar aquela foto em preto e branco, velho. Já saiu o arroba. O arroba é o contrário, já viu isso aí? Tem que cancelar todo mundo que joga o Hogwarts Legends. Porque não tem um personagem de Hogwarts Legends que seja sério. Não, é. Não tem um cara que fala assim, isso aqui é pra parecer comigo. Não existe. Tem um cara ali, porra, que botou até uma peluca rosa, porra. É, ou. Não me cancele também não, já chega o vídeo. Imagina quem faz jogador no FIFA. Fudeu, né? Faz jogador no FIFA. Porra. Tem que buscar. É, eu tô perdendo enquanto a gente tá nessa conversa paralela que eu só tô tomando. Tem ninguém ganhando pra dinheiro, vai, não, tormei. Não, não. Pensa pro Kevin desbloquear aí, Nilson. Mas ninguém querendo ganhar dinheiro, não. Eu tô ganhando. Falaram que até o povo Yanomami tá sofrendo nesse negócio. Ô, Kevin. Oi? O cachorro tá pindo pra desmutar ele aí. Mano, voltei. Véi, que absurdo. O que foi, Zanfa? Ah, sei lá, mano. Eu fico perpreco, sabe? Fico perpreco. Aí, Vitor. Boa, Vitor. Boa, bebê. Porque, cara, é muito foda. Porque ao mesmo tempo que, tipo assim, tem 500 milhões de argumentos que a gente pode falar que, tipo assim, mano, é muito nada a ver falar e fazer isso. Ao mesmo tempo, nem adianta você tentar ter razão com esse tipo de gente que já vem sem razão, véi. Zanfa, sabe o que aconteceu, Zanfa? Exatamente. É perda de tempo, véi. Total. Tudo isso começou com o aplicativo alimentício do cara que não sobe. Exatamente. O quê? É isso mesmo, Zanfa. Não se pode ser entendido, não. O quê? O que é o famoso? E você sabe que teve uma thread também de hoje de um cara falando exatamente desse papo aí, nossa. Não sei se era antiga e o papo começou por causa dessa daí. Mas como assim? Ah, desse lance aí de gente que pede pro motoqueiro subir. É. É um absurdo, isso, aquilo. Não como não. Eu não sei se é recente ou não. Tá, mas eu acho que... Cara, mexer com o motoqueiro entregador, é meio que você vai se foder porque eles vão querer te matar. Mas tem que subir pra isso, né? Agora você... Agora você... Bem sincero, tá, Zanfa? Te matar é o último passo. É. Porque ao que chegar ele te matar, ele vai começar a cuspir na sua comida. É. Ele vai começar a zoar. Ele vai te envenenar os outros. É um negócio mais direto. É um negócio mais direto. Mas o problema é que quando você mexe com esse tipo de gente aí, dessa agora convida aí, ó... Esse pessoal, não. Não, esse pessoal aí, ele quer transformar você no líder alemão de 1939. Esse aqui é o duro, cê tá ligado? E o traficante que vem de maconha assim, ele mata não? Ou ele só bate? Não, o traficante normalmente serve as pessoal aí. Mas depende, né? Porque o primo do Vitor tomou um negócio na cara que não foi muito bom, não. E ele tá nesse negócio de tráfico aí. Ah. Ah, mas é normal. Normal também. O Italocena? O Italocena? Não, foi mantido. O meu primo novo. É outro primo. É o outro primo que já foi já. O Vitor já parou de traficar. Tomado o Vitor, velho. O Vitor tá em outro agora. É parecido mesmo, velho. O Vitor agora ele se pinta de azul com assim e frutilizado. Tá dando certo hoje, hein, bebê? Eu vou marcar isso na minha mente. Não tá dando certo toda vez que tu tá aqui, pô. É isso, hein? Isso, velho. A gente não era amigo. Não, chegou logo agora. Não, eu não vou mandar link não. Se vocês quiserem link, vocês vão lá na live do Vitor e pede pra ele. Eu não sei de nada. Eu também não tenho link aqui não. Eu também não tenho link. Isso aí, ó. E agora os caras falam que eu não sou inclusivo. Tem um maconheiro. Tem um maconheiro. Tem um cachorro. Tem um cachorro. Tem um pai de família. Tem um cara com pedra lá. Meu Deus. Um cara com pedra no rim. Não, eu tô calmo. Aham. Tá. Um separador de casal. Aham. Um separador de casal. É. Um cara é um gaieiro. Tem um gaieiro. É. Um gaieiro é foda. Fala aí, bote. Fotógrafo, né, velho? É um fotógrafo também. Um gaieiro. É uma boa pergunta, velho. Se a transportadora não usar trans, ela é cancelada? Sei lá, velho. Eu não... O negócio é... Eu... Não, tá. Foda-se. Não vou falar sobre isso. Vamos jogar. Pode não jogar. Mas diga aí, Zanzão. Diga aí, meu amigo. Não dá lá. Eu não quero me enrover não, velho. É. Vambora. 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 Foi a meia horinha de fama que ela queria. Quero saber o seguinte. Quem vai comprar o negócio verificado do Twitter, já comprado o seu. Dá pra comprar, é? É, 60 agosto por mês. Eu tô aqui... Se não você tem dimitação, não tem? Não tem, bagulho. Agora que você tá limitado a twittar não sei quantos por dia, mano. Se você não paga, né? Paulo, eu estou, Paulo. Nesse momento, com menos de 900 reais na minha conta. Mas eu acabei de... Quinto de abrenço. Com 14. Por causa disso aí, ó. O foda do Zanf é isso, velho. É o medo que ele tem, Zanf. É o medo, Zanf. É o medo, Zanf. Desculpa. Eu peço desculpas, velho. Já tô pedindo desculpa pra caralho aqui, velho. Começo a pedir desculpa não, que ainda nem começou, Zanf. Daqui a pouco vai ser o momento. Eu não vou mentir não. Eu não vou mentir não, Zanf. Mas eu já tô ficando... Eu também. Eu tô com... Eu tô com 480 reais. Se o Murgel agora não funcionar, nós perde. Eu tô com 345 e vou agradecer a um menino aqui. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Obrigado, Valencia 10. Você está vendo isso, Valencia. Só sei que nada sei, meu amigo. É, a vida da guerra. É, eu sei quem é, Vitor. Só quero deixar claro que eu tô aqui pela carcinagem. Eu vou ter que tirar foto com o Paulo Bezerra, velho. O jeito. Vai, merendo. É o Lucras. Paulo Bezerra de Maceió, velho, ali, ó. Ah, tem que tirar foto com ele lá. Ô, 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 Paulo. Oi. Paulo Bezerra de Maceió, fotógrafo. E eu achei também... E eu achei também é de Maceió. Qual é o nome de Maceió aí de Maceió? Pra poder mandar umas flores pra vida. Eu não. Flores é cemitério. Você acha mesmo que alguém vai preso e depois é cancelado? É, Nilson. Segundo o meu IP aqui, eu sou da República Tcheca, ó. Se eu mudar o VPM, eu vou pra Rússia. Olha que delícia. Ah, aí tá certo. Ele consegue... É tipo o Goku, ele viaja pra mil lugares. Mas, ô, Renilson, ô, Renilson da Vivo. Tu que mora em Petrolina. Ah, eu vi que eu tô vivo, porra. Eu tô vivo. Não ri ainda não. Tô vivo mesmo, porra. Rapaz, mas... Cadê o meu amigo Alex Augusto, porra? Ministério Público de Brasília. Aí, aí que é certo. Cadê o Gustavo do Rio de Janeiro, hein? Não conheço. É, eu queria saber também, cadê o Doisés, representante de venda do supermercado? Ô, Caique, cadê o Caique Baixos, o baiano? É, pra achar o Moisés é fácil. É só ir no hospital de rins, né? Clique de rins aí. Vai no Renal Senna, que ele tá lá. Ele tá dando diálise e fudeu. Meu amigo, tá baiano. O funcionário do mês. Ele tá indo embora, velho. Olha o Eliseira. Cadê o Thales Mousse? Tô aqui, tô aqui. Ô, Vitor. Aí, ó. O advogado lá do Discord mandou esse texto aí, que eu acho que é pertinente falar, tá? Desabusto. Eu vou botar até a música evangélica aqui, advogado fui eu. Rapaz, eu acho que assim, o Vitor não vai ser cancelado, mas seria muito cancelado se vazasse uma conversa dele mandando figurinha pros outros. Nossa. Se vazasse a conversa dele com o Yoshiko. E não. Pra ser cancelado. Ah, é tão pesado que nem eu quero saber. O perturdo do Val rodou desse jeito, viu, Vitor? Cuidado com seus amigos. Aham. Como o Vitor utiliza a seguinte estratégia. Mantenha os seus amigos perto e os inimigos mais perto ainda. Ah, caralho. Mal sabe ele o que tá prestes a acontecer com ele. Tá quebrando o tabu. Receberá uma live dele. Tá vendo aí, velho? É, cara, a minha vantagem é essa aí, velho. Não me engano. É que todo mundo quer ele matar, né, Zan? Essa aí é a tranquilidade, né? Todo mundo sabe que o Zan foi sujo, cara. Ele jogava Ark. Não, não. Não, não. Tem um cara ali, porra, que eu falei que tinha um... Eu lembro de Zanfa e tal. Eu comentei o cara... Aquele bicho que jogava Ark, velho. Um monstro. Cara, eu sou o que eu sou o tempo inteiro. Aquele que abandonou... O meu único medo... O meu único medo é vazar nude meu com... Tá ligado? De novo? Mas você não tem orgulho da rola? Não, é da minha rola, né? A rola dos outros, às vezes, em mim, alguma coisa assim. Não, que... Tá ligado? O Zanfa... Não manda a boca pra frente. Porque eu tenho que explicar essas coisas pra minha família. Vai ser complicado. É. Porque eu gosto igual você, velho. Que fique bem na boca, assim, ó. Na rola. Igual você gosta, Vitor. Só que você gosta de uma rola morena, né? Que gosta mais vermelha. Mas é bem na boca. Ô Zanfa, que conversa da porra é essa? Não, vou caralho. Ei, ei, meu. Foda não, velho. Não, agora entrou. Não, não, pera aí. Ah não, dona menina. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Aí quando o cara ofende... O cara é um cara ruim, velho. Eu sou um cara bom. Eu prometo, eu juro. Eu sou um cara bom. O mundo é que não deixa eu ser bom. Como é que eu vou ser bom perdendo dinheiro? A vítima. Não, agora fuder. Agora você vai cancelar de vez, mano. Agora você vai ser muito... Vitimizou, fudeu. E esse cancelamento é um apoio, velho. Rapaz, vamos... Cara, esse papo aí era sobre microfones. É as pessoas que gostam de deturpar tudo. É, né? Aham. Ela vai me dar um 8. Ela vai me fuder, velho. Ó. Ela vai dar um 8. Eu não sei o que é o seu 8. Ó o Vitor. Eu tô recebendo aí um 8, ó. Você já me deu um 6 tweet pra Mayara? A Índia não, ela deve ter de malhar e levar o futebol do Jiu-Jitsu. Bota a casa. É o nome dela. Sobe tudo no nome dela. Mande pra Mayara. Tem nada no meu nome não, mas não. Eu tive que tirar agora... Ah, agora... É. Ô Vitor, coloque no... Na sua bio do Instagram lá, pô. O nome do Paulo. Reformede, pô. É. Reformede é semizinho. Fala, Medi. Você bota seus pronomes e tá tudo certo. Paulo, eu vou postar a foto amanhã, Paulo. Eu vou postar uma foto preto e branco e vou dizer que foi você que mandou essa foto. Mas já tem duas fotos lá minhas, caralho. Tá bom. Só tá vindo o Otávio me seguindo, caralho. O pior é o Zampa, velho, que o Zampa é a sua foto. Cadê? Cadê meu amigo Adonai? Pois é, irmão. Cadê meu amigo advogado Adonai? Vitor, chama Adonai, Vitor. É, Adonai diz... Eu só sei de uma coisa, nós estamos falando de cancelamento, nós vamos ficar cancelados e lisos, só se for desse jeito. Vamos focar no jogo, pelo amor de Deus. Essa magrinha aí tá levando dinheiro de vocês. Entra a madame aí, essa é a madame, velho. Eu lembro que o... Isso é bom, mano. Mano, mas essa mulher... Como é que é? Como é que é o jogo com ela aí? Como é que joga com ela? Zampa! Eu vou ver aqui agora, Zampa, que é pra dubliar isso aqui, ó. Ó. Tá bom. É. Ah, o Ian! Senhoras e senhores! Não, isso aqui é pra dubliar. Se der errado, fodeu. Eu vou jogar pra você, hein, Vitor. É, ele tá querendo... Senhoras e senhores. Ele tá querendo desligar a live e chorar isso, assim. Uelto, pera aí, pô. Hoje é o dia que vamos encerrar a live mais cedo, vim. Não. Eu vou postar no negócio lá, eu vou... Eu vou postar, viu, Vitor? Pra te fortalecer, mostrar que eu sou um amigo nessas horas difíceis, tá? Tenho até medo desse amigo. É, o Alizeira fudou a mesa? Por que a Alizeira não jogou? Me dá e você cai, garota. Pariu, véi. Alizeira fudou a mesa. Alizeira tá... Tá. Não, o Eliseiro, ele deu uma doideira, uma V, mas ali deu certo. Será que o Eliseiro é o cara que pode fazer medo? Fica aí, velho. O Eliseiro, ele já viu os tweets já. Aperta no botãozinho vermelho aí, velho. Porque o Eliseiro, eu acho que vai... Calma, velho, Nilson. Você tá ansioso, cara. É dinheiro, mano. É dinheiro. Você tá postando em mim? Tô sim, ó. Explita essa porra, Tomé. Já apertei no botãozinho. Meu Deus. De emergência. Tomé, você tá... Ô, Tomé. Desculpa, mas é isso. Mas a gente tá doido pra perder esse outro rim dele, né, velho? Só pode, né? Que isso? Vitor, coloque tudo, viu? Calma, Moisés. Coloca aí, Vitor. Puta, tá aí. Tá cancelado mesmo, bote logo. Dá o caule azul pra ele, vai. Pega na varinha dele, vai. Falei que esse negócio de pegar em vara não dá certo. Temos um pouco, um pouco de amigo aqui, um pouco, um pouco. Por que você vai diminuir o valor? Continua um pouco. Pera aí, meu amigo, deixa que pelo menos eu entender, só vou ganhar outra. Esse valor aí... Moral, cachorro, vai tomar no seu cu, filho da puta. O que é isso, rapaz?